É isso aí, chegou a hora, o grande final, a hora de usar o espelho do setor 13. Isso significa que vai ser bem mais raro conseguir fazer vídeos no Remnant, mas não tem problema. Basta comentar que eu posso voltar aqui. Olá colega, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, sem problema, entendeu? Porque sem problema e não tem problema. Ótimo, não quero ficar problematicamente repetitivo aqui. A gente estava indo para o setor 17, encontrar o sonhador, pobre sonhador. Ele sonha a vida inteira e eu acho que ele está em coma, tadinho. Então vamos lá, puxar a tomada, figurativamente. Na verdade a gente vai matar ele. Eu estou no lugar certo? Eu acho que eu estou. É, é isso aí, é bem aqui. Cuidado, micro-ondas. Beleza, não se preocupe, eu sei como funcionam micro-ondas. Eles agitam as moléculas, causando fricção que gera calor. É, é só colocar a chave do cara aqui. E a chave dele deve ser, cara que é chaveiro grande, é essa aqui. Pronto, agora vamos usar esse troço. Pressione uma tecla para continuar, que maravilha. Inicialize o espelho, por favor. Prontinho. E ó, chegou a hora. Vamos para o setor 17. Seja lá o que estiver do outro lado. Pronto, atravessei o espelho. Aqui diz 16. Será que eu errei o caminho? Hum, não importa. 16 é quase 17. Então meio que serve. Ah, entrando no setor 17, prontinho. É isso aí. Beleza, legal. Aqui é um lugar bem bonito, a decoração daqui é irada. Olha só, tem cogumelos crescendo no teto. Eu mal posso esperar para ter cogumelos crescendo no meu teto. E olha só. O chocolate primordial. Tod maluco diz que o carvalho quer o cristal. Willy Wonka criou esse chocolate mágico. E desde então, as árvores ficaram com raiva. Tudo faz sentido agora. E agora a gente tem que matar alguém que está em coma. Bom, é isso. Entenderam a história? Também podem assistir os outros vídeos todos até aqui. Eu prometo que faz sentido. Bom, era um prometo, prometo assim e tal. Mas vocês sabem. Ah, aqui está. Acesso. É isso aí, pode mandar o acesso. Tem todas as credenciais. Como é que não está muito bem cuidado isso aqui. Cadê a segurança para solicitar as minhas credenciais? Em primeiro lugar, ele nem está aqui. Cara, tem um barulho sinistro aqui. Vocês estão ouvindo isso? Deve ser um problema com o encanamento. Eu chamo o encanador, não tem problema não. O que é isso aqui? Ah, não me diga. É um chocolate mágico aqui para mim. Ah, é do pequeno. Então não faz mal. É na hora de se preparar. O grande momento vai chegar. Beleza, legal. Já dá para olhar ali dentro. Vocês já estão vendo. O tal do sonhador, né? É esse moleque que está deitado aí. Com aquele polvo na cabeça. Ele é tipo uma versão pequenininha do Bane. Claro que eu poderia só metralhar ele daqui. E acabar com tudo isso imediatamente. Seria tranquilo. Mas metralhar uma criança dormindo desprotegida em coma. Assim não é bem a parada mais legal do mundo. Uma vez mais, os filhos da Cora pensam que mudam o inevitável. Eles não veem a verdade. O mundo e o centro dos mundos vive em dor, agonha, discord. Nós trouxemos paz, igualdade, silencio. Os filhos da Cora pensam que mudam o inimigo. Todos são um dentro de nosso abenço. Os filhos resistem o que não pode ser resistido. Eles lutam uma batalha que não pode ser um. O seu ação é ultimamente irrelevante. Não importa quantas vezes eles surgem, eles vão ser destruídos. O seu tempo está terminado. Nós vamos consumir tudo. O seu ação é ultimamente. Não faz isso comigo. Isso é maldade. Tem um cuida dele. Eu acho que ele é fraco. Quer dizer, ele é só uma criança. Você vê que uma criança não costuma continuar andando. Depois de ter a cara metralhada. Olá, vocês são os amigos dele? Cacete. Tenta mais. Ah, tá legal. Tá na hora do meu Megazord. Por favor. Vamos lá. Beleza, é só um sonho. Ele não pode me machucar de verdade. Mas eu também não vou deixar ele me acertar. Spike, é contigo. Cadê mais? Não? Não. Continua. Continua que dá tempo. É ali a saída. Tá legal. Tá bom pra mim. Já gastei um coração. Voltei. Trouxe uma surpresinha pra você. BALAS! Muitas balas! Muitas balas! Ah, ele parou de ficar vulnerável de novo. Vamos fazer isso outra vez. O Spike ainda estava aqui. Ah. Por um instante tinha dois dele. Não é realmente preciso de munição. Pera aí. Isso incomoda. Não, se eu vier coletando munição aqui não. Tá tranquilo. Ótimo. Mesmo aqui. Tem outra ali. Isso, bom trabalho a todo mundo. Excelente trabalho, viu? Eu vou tomar esse negócio aqui, esse coração maneiro. E voltei. Maravilha! Eu diria que foi supimpa. Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?